Para iniciar a comparação, o LG K61 é um smartphone 4G Dual Chip com 16,4 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy M21s também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,9 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o K61 tem tela Full Vision de 6,5 polegadas, o HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do M21s, temos display infinito de 6,4 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do K61, vem o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 48, 8, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do M21s também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal tripla de 64, 8 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o K61 foi lançado com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o M21s veio com Android 10 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o K61 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 2 TB. Do outro lado, o M21s conta com bateria 6.000 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do K61 são as câmeras com inteligência artificial, o botão Google Assistente e o autofoco rápido com PDAF. E os destaques finais do M21s são as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Tchau!